A equipe de patrulhamento rural da Polícia Militar de Sorriso realizava uma série de barreiras na região de Novo Biratã e Boa Esperança do Norte no último fim de semana, quando, durante uma abordagem, localizou com um homem de 40 anos uma pistola 9mm de uso restrito. O suspeito acabou detido por porte ilegal de arma de fogo. A força tática, desenvolvendo a patrulha rural na região do distrito de Boa Esperança do Norte, nas estradas vicinais ali do distrito, com acesso a Santa Rita do Trevelato, realizava o bloqueio com barreiras diversas na localidade. Foi feita uma abordagem e, posterior, localização e apreensão de uma arma de fogo sem registro, na qual o próprio proprietário disse que comprou e não teria registro. Posteriormente, fizemos uma checagem nos sistemas policiais e constatou-se que a arma não tinha registro e o condutor, essa pessoa, não possuía autorização para portar essa arma de fogo. Então, ele foi entregue aqui na Delegacia de Polícia Civil de Sorriso, juntamente com uma arma calibre 9mm sem registro. Em conversa com a Polícia Militar, o suspeito não informou onde teria adquirido o armamento e nem o motivo dele estar de posse da pistola. Ele reside no distrito de Boa Esperança do Norte, mas ele não relatou nada em relação à compra desse armamento. Só disse que comprou e que realmente não possuía autorização para portar esse armamento. Tem passagem, cidade? É uma pessoa que, a princípio, não tem passagem policial. A gente vai fazer um aprofundamento na checagem para poder repassar para o delegado, para a autoridade policial. E aí